Da próxima vez, cozinhe em frango dessa forma. O resultado é incrível e delicioso! Vou começar a nossa receita cortando uma cebola na metade, em seguida outra metade, e depois em rodelas. Vamos precisar também de 5 batatas. Vou cortá-las em fatias. Em uma frigideira, vou adicionar 1 kg de frango cortado em pedaços. Me conta nos comentários como você faz frango na sua casa. Adoraria conhecer a sua receita. Vou acrescentar sal, pimenta do reino, alho em pó, orégano, azeite, e com as mãos vou misturar bem para esses temperos se agregarem ao frango. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para a Sônia Maria da Silva, de São Paulo. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Agora eu vou adicionar as cebolas, as batatas, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, e com as mãos vou misturar novamente. vou acrescentar 150 ml de creme de leite. Com o auxílio de uma colher, vou espalhar bem. Cobrir com papel alumínio e levarei ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Após retirar do forno, vou adicionar queijo mussarela por cima, e levaria ao forno por mais 15 minutos. E está pronta a nossa receita. Olha que fácil de fazer e que deliciosa que ficou. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!